Se você faz a cadeira abdutora assim, para agora! Gente, isso é muito feio, esse exercício dessa forma é muito ineficiente. Não vai mudar nada. Não! Eu vou te passar aqui o jeito perfeito pra você, três formas, tá? Três formas de você ativar super bem o seu glúteo, trabalhar com o seu glúteo com muita eficiência, quebrar ele, deixar esse bumbum duro em pé. Então já comenta aqui, bumbum duro em pé. Manda aí um comentário, já curte esse vídeo, que você vai aprender como fazer a cadeira abdutora com muita eficiência e deixar o seu bumbum queimando a vida inteira. Bora lá, gatas! Seguinte, gente, primeira coisa, quando você vai fazer a cadeira abdutora, tem que fazer esse exercício com muita concentração, porque ele é um exercício fácil, tá? Ainda mais se você senta aqui e fica fazendo um exercício totalmente desconcentrada, sem cadência, sem controle. Isso aqui não vai funcionar, é o que eu mais vejo acontecer, tá? Mulherado senta, às vezes fica até conversando com a colega que tá aqui do lado e fica fazendo um exercício sem postura e desse jeito aqui, isso aqui não funciona, tá? Então, ó, o que que eu quero? Primeira coisa, gente, a posição tradicional de fazer a cadeira abdutora é encostadinha aqui, mas a gente pode fazer algumas variações nela. Só que, gente, jamais essa aqui, ó. Porque quando a gente sobe e faz o movimento dessa forma, a gente dissipa força pra várias partes, inclusive pro nosso pé, em vez de focar realmente no glúteo. Sem falar que aqui, ó, a galera fica torta, joga a lombar pra dentro, você tá com o bumbum fora do banco, o banco ele existe justamente pra você encostar o seu bumbum e fazer o exercício com mais concentração, com mais eficiência, trabalhando realmente o foco do músculo, né, que é o glúteo, ao invés de jogar a força lá pro seu pé. Então, eu quero que você faça esse exercício sentada. Pode usar essas variações que eu vou te passar aqui. Então, primeira coisa, pra fazer encostadinha, ó, encostada é um ótimo jeito de fazer, pra fazer encostada, geralmente fica mais difícil. Então, você vai usar um pouco menos, às vezes, de carga, tá? Você não vai poder exagerar, abusar tanto da carga. Esse exercício não é também um exercício de ficar abusando de carga, não. É um exercício legal pra fazer um drop set, pra fazer um método de pico de contração. Você pode utilizar essas coisas ao invés de ficar querendo tacar peso. Então, ó, encostou, joga o bumbum pra trás. Nada de ficar com essa lombar frouxa, com esse quadril pra dentro. Desse jeito aqui, ó, seu bumbum tá relaxado. Seu bumbum tá totalmente desativado, a gente quer ativar ele. Então, ó, joga o bumbum pra trás. Postura pra fazer esse exercício. Quero o ombro aberto, escápulas fechadas. E aí, você vai segurar aqui e vai fazer o movimento com concentração. Um ponto importante. Pra gente conseguir mais ativação do seu glúteo, o que você precisa fazer? Pensar que quem vai empurrar aqui o movimento é essa partezinha aqui, ó. A força principal, ela tem que tá nessa parte. Por isso que tem esse apoio pra gente colocar a nossa perna. Justamente pra empurrar. Tem que ser feito um movimento de... O nome mesmo diz. Abdução. Então, o movimento de abdução é feito com esse movimento aqui, ó. Esse movimento. O peso do pé, não pode existir força lá embaixo. Eu não quero força no pé. Eu não quero você forçando e empurrando o seu pé. Não, você vai deixar o seu pé leve ali. A pontinha vai tá pra cima, tá? Pode até tacar a ponta do pé pra baixo, gente. Não tem problema. Isso aí são detalhes, assim, de você ficar mais ou menos confortável naquela posição. O que eu quero é, não força o seu calcanhar. Você pode, inclusive, deixar o pé solto aqui, ó. E só levar o calcanhar ali, ó. Se você faz isso aqui, ó. Em vez de colocar o pé em cima. Se você faz isso, a gente consegue isolar ainda mais a força aqui. Então, posicionou, ó. Encaixou. Abriu. Você vai ver o tanto que vai ficar difícil. Se ficar desconfortável, pode colocar o pezinho aqui. Eu prefiro, particularmente, fazer com o pé apoiado, tá? Mas eu não jogo força pra ele. Então, posicionou o pé e abriu. E faz sempre um pico de contração aqui em cima, ó. Na hora que você abre, ó. Faz o pico de contração. Segura. Alonga, ó. E contrai. Tem que ter, no final, essa espremidinha. Faz essa espremidinha. Sabe? Uma paradinha de um segundo, pelo menos, ali no final da contração. Isso é muito bom pra você trabalhar ainda mais o glúteo. Pode também fazer esse movimento aqui, ó. Sem encostar o tronco. Às vezes a cadeira é longe demais. A cadeira... Até coloquei um negocinho aqui. Porque eu acho ela muito afastada. Então, coloquei esse negócio pra ela me trazer um pouquinho mais pra frente. E eu ficar com a posição melhor. Então, se você achar que a sua é muito inclinada, você pode, inclusive, fazer aqui, ó. Retinha, sem encostar lá atrás. E aí, você vai fazer o mesmo procedimento. Focar aqui no joelho e empurrar. O meu pé tá leve ali embaixo. Ele não tá pesado. Empurra. Tem que existir uma contração aqui pra você não ficar fazendo aquele negócio assim, ó. Sabe? Forçando a lombar? Pelo amor de Deus, não força essa lombar assim. Não. Estabiliza ela. Então, jogou o bumbum? Estabilizou o abdômen? Fechou esse abdômen? Aí, foca só no glúteo. Acabou. Pensa só no glúteo. E vai, ó. Abriu. A mãozinha pode estar aqui. Pode estar até aqui, ó. Eu adoro fazer desse jeito, porque a gente rouba menos. A gente joga menos força no braço. Joga mais concentração no glúteo. Essa é a segunda posição que eu gosto muito. Vai ficar intenso. Não vai dar pra colocar muita carga, porque essa posição é difícil. E aí, a gente tem aquela terceira variação de fazer um pouquinho mais pra frente. Só que nada de fazer aquilo aqui de tirar o bumbum. Bom, posicionou aqui. Pode segurar um pouquinho aqui na frente. E aí, você vai abrir. Só que tem uma coisa. Essa posição, você vai conseguir trabalhar com mais carga. Fica mais fácil. A partir do momento que você traz o tronco pra frente, a biomecânica do exercício, ela já se torna mais fácil. Você vai fazer esse teste aí, você vai entender o que eu tô te falando. Então, você vai poder trabalhar com um pouquinho mais de carga, às vezes, nessa posição. Mesmo esquema, gente. Estabiliza. Não quero você torta fazendo movimento, jogando força na lombar. Não. Quero o bumbum empinadinho pra trás. Estabilizou esse abdômen. E aí, faz o movimento com controle. Abriu. Contraiu. E volta segurando. Abriu. Ó o controle do movimento. Contraiu. Volta segurando. Tá vendo o pico de contração? Ó. Pico de contração. Não deixa o peso bater. Porque se o peso bate, você descansa. Sabe aquela roubadinha? Aquela forma de, tipo assim, nossa, eu tô cansada aqui, eu quero descansar um pouquinho? Aí a pessoa abre, desce, encosta. Depois abre de novo, desce, encosta. Não deixa encostar o pino ali embaixo. Antes de encostar, abriu. Antes de encostar, abriu. Bumbum, pedra. Bumbum duro, bumbum pedra. Vamos deixar esse bumbum rocha. Então comenta aqui embaixo, o bumbum pedra. Deixa aí um bumbum pedra. E bora com tudo fazer essa cadeira abdutora com eficiência.